A empresa municipal de tecnologia acabou migrando um conjunto de workloads que rodavam por lá para rodar aqui dentro do CERP. Então, nesse caso específico, essa migração ocorreu via conectividade mesmo, não pela Infovi, mas por outro tipo de conectividade, e os serviços estão funcionando e ativos através do data center do CERP, não mais o data center que ficava em Porto Alegre e não tem condições de funcionar nesse momento. E tiveram outros casos, inclusive, mais físicos, onde um conjunto de máquinas foi retirado do data center, que estava lagado, foi transportado via barco, e um avião da FAB o trouxe para o CERP e conectamos esse conjunto de equipamentos aqui no nosso data center para que serviços fossem mantidos funcionando. Outra empresa pública municipal também foi Canoas Tech, onde a gente está dando um suporte, que ela presta um serviço importante para o cidadão final no município de Canoas, mas isso foi expandido para o Rio Grande do Sul como um todo, e eles não tinham capacidade de data center para fazer isso por lá, e está vindo para cá, está aqui, façamos por aqui. Então, o CERP tem sido uma referência para cenários dessa natureza, onde problemas adicionais não permitem que funcione por lá. Vocês literalmente transferiram um data center, é isso mesmo? É, é. Como isso foi possível? Pois é, para transferir um data center não é fácil, mas de maneira geral foi possível através de muito trabalho, equipes nossas e equipes dessas transferências do Rio Grande do Sul virando noites para fazer com que isso seja possível. E isso foi fisicamente para onde? Fisicamente aqui para Brasília. Veio para Brasília. E a gente o conecta no nosso data center de maneira isolada, segregada do resto do ambiente, naturalmente, né? E está rodando aqui nesse momento, né? Em outros cenários, ele veio virtualmente. Veio o conjunto de dados e veio o conjunto de aplicações necessárias para rodar as funcionalidades e os serviços. E estamos funcionando por aqui. E temos recebido pedidos recorrentes, assim, de apoio dessa natureza. E a diretriz colocada hoje, obviamente, não tinha como ser diferente, é atender esses órgãos com a maior prioridade possível.